Olha, a equipe do Vê Acerta já tá aproveitando a promoção do Poço Novo Horizonte, olha só. E meu amigo, 6,79, tô abastecendo aqui pra poder sair, fazer as matérias nas ruas da cidade. Então tem que ter combustível, tá? Aqui o pessoal já abastecendo, gente boa demais. De novo aqui, olha a promoção, gasolina 6,79 na rotatória. Olha, vou mostrar aqui pra vocês, olha, na rotatória de acesso aqui do Parque dos Coqueiros. Então, se liga na promoção do Poço Novo Horizonte aqui no Parque dos Coqueiros. Hudson Silvestre, Vê Acerta Natal.